Olá galera, meu nome é Elvis Pereira dos Santos e hoje eu estou aqui no canal para falar um assunto muito importante para vocês que é sobre infecção de ouvido de cachorro galera, aqui na loja eu tenho produtos que é para tratamento de infecção de ouvido lembrando que seu cachorro vai apresentar alguns sintomas quando ele está com infecção de ouvido chacoalhando a cabeça, batendo a patinha, machucando assim galera, esses dois produtos aqui é no começo do tratamento para você fazer chamou o Tolimp, custa R$28,00 e o Otodermin que custa R$40,00 galera, não adianta você pingar o remédio que vai agir na doença antes de limpar, fazer uma limpeza bem certinha porque quando você limpa, você arranca toda aquela camada de cera preta que a Ortiti apresenta e aí o remédio vai agir certinho lembrando galera, eu tenho Aurigem, Auritope, Ortodem, Ortodemim, é tudo remédio bom mas lembrando galera, antes de você usar esses remédios, é sempre bom você pagar uma consulta para o veterinário diagnosticar qual deles são o melhor, beleza? Deus abençoe a todos, um forte abraço do Elvis e lembrando galera, não existe uma pessoa tão grande que não possa aprender e muito menos uma tão pequena que não possa ensinar Deus abençoe a todos, um forte abraço do Elvis Deus abençoe a todos. É claro, um forte abraço do Elvis